Olha aí, vamos começar nossa live. Nossa super live de hoje tá começando. Deixa eu ver se estou no horário. Estou me escutando? Estão. Bom, vamos lá. O pessoal está entrando. A nossa convidada já está entrando, mas ela vai esperar um pouquinho para o pessoal entrar, tá, Su? Espera só um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu arrumar o cenário. Espera aí, que hoje eu estou na sala. Saí, gente, finalmente eu saí do escritório. Assim, eram meses que eu fazia live no meu quartinho, no meu home office. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu ver, hoje eu estou num contexto diferente, porque hoje é você que é estar. Então hoje é você que vai brilhar. Então eu falei assim, ah, vou sentar, vou relaxar, porque hoje é ela que vai falar. Então estou aqui comodamente na minha salinha, com o meu vinho, taça na mão, para a gente falar de naturismo. Vamos esperar o pessoal entrar, porque aqui a gente entra com calma, entendeu, Su? Como é que você está? Depois você vai me contar, desfernando de Noronha, que eu sei que você estava numa... Tem um negócio lá no Brasil que diz assim, ainda diziam que eu estava mal, né? É você, vem você, né? Mas é isso. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos convidar aqui, chamar o pessoal. Espera aí. Deixa eu chamar a Ana, o Adan. Vamos começar a chamar o pessoal aí. Porque aqui o pessoal, eles vão entrando com calma, né? E, bom, vamos lá. E aí a gente vai esperando. E aqui são 11 horas da noite. Enquanto isso, como a sala vai ficar gravada, vamos explicar do que a gente... Vamos começar a contar do que a gente vai falar hoje, né? Então, hoje a gente está aqui diretamente da minha sala para falar sobre anoturismo e para falar de uma coisa, um tema muito importante. Então, a gente tem uma convidada especial que eu esperei, esperei voltar de uma viagem de trabalho. Porque eu estava seguindo ela. Ela esteve em Fernando de Noronha, se não é, com um grupo. E a Suelen, filha de uma amiga cara, que praticamente eu posso dizer que eu vi crescer. E, bom, hoje vamos falar de experiências, de expectativas. A experiência é a filosofia dela, a experiência da Suelen. Mas vamos falar de experiências, de expectativas dos clientes. Então, de anoturismo, o que o cliente espera quando ele viaja, quando ele vai em uma vinícola. E como é que a gente tem que cuidar do nosso cliente, né? Então, isso é super importante. Como a Suelen, ela é especializada em atendimento ao cliente. Especializada não, eu a vejo assim. Ela vai nos contar qual é a expertise dela. Mas eu vejo a Suelen como número um no atendimento ao cliente, né? Então, vamos ver se o pessoal vai entrando. Se não, a gente vai começar a bater esse papinho, Suelen. Porque depois vai ficar gravado e o pessoal entra com muita calma, tá? E aí, depois o pessoal vê depois e tudo. Mas, como eu te vejo, é isso. Então, se você quiser já começar, que assim você já vai começando a me contar as suas férias. Férias não, desculpa. Pera aí, eu não quero te ofender. Eu sei que você estava trabalhando. Deixa eu te chamar aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar a tecnologia. Como é que eu te chamo? Não, eu sei que eu posso te chamar. Pera aí, né? Aqui, ok. Você que se convidou. Não, eu te convidei, né? Pera aí, ou foi você? Não, fui eu. Não. Ah, consegui. Olá! Meu amor, está tão ruim com essas coisas. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, você. Vamos começar nosso bate-papinho aí, que aí depois o pessoal vai entrando. Como é que você está? Tão bonita, menina. Obrigada. Que chiqueira. Até coloquei a roupa de galo. Pois é, tudo isso. Porque você está sempre muito elegante. Para vir para a Itália. Tudo isso para vir para a Itália. Olha só. E aí, já entrou a Sandra. Olha. Ela estava esperando, né? É. Estou emocionada. Ai, meu Deus. Só ela mesmo para fazer o sorriso desse jeito. Um brinde a você. Um brinde a Sandra. Um brinde a pessoa que está entrando. Taça na mão. Ô, amor. Estou tão feliz por te ver. É um momento delicado. Porque eu estou vivendo um momento delicado na minha vida. Mas eu estou muito feliz por te ver. Porque te esperei. Te esperei tanto, né? É. Mas finalmente... Mas eu não sou difícil, não. Não. Eu sei. A agenda que eu não estava conseguindo. A sua agenda é uma agenda importante, né? Me conta, então. Peraí. Primeiro vamos fazer esse brinde e vamos... Bebê. Vamos lá. Como é que foi? Me conta antes de mais nada. O pessoal vai entrando aí com calma. Seus amigos, meus amigos. Me conta um pouquinho como é que foi a sua viagem em Fernando de Noronha. Antes de me contar quem é a Sué. Primeiro me conta como é que foi lá. Olá, Ana. Bem-vinda. Bem-vindo o pessoal aí. Sérgio, todo mundo. Como é que foi em Fernando de Noronha? Você está me ouvindo? E eu acho que ela bloqueou. Ah, meu Deus. Peraí. Vamos ver. Caiu. Ah, ela caiu. Então sobe de novo. Peraí. Ah. Vamos lá. Peraí que ela vai entrar de novo. Tinha caído. Peraí. Peraí que eu não estou te vendo. Agora, para mim, você está bloqueada. Peraí. Eu te vejo e te escuto. Mas eu não. Para mim, você está bloqueada. Ih, caramba. Peraí. Faz assim. Sai de novo. Porque eu preciso que você... Deixa eu tirar você. Peraí. Tá bom. Sai. Não. Sai. Sai e entra. Eu preciso que você... Eu preciso... Ok. Ok. Agora vamos lá. Gente, essa hora, o Instagram no Brasil é tremendo, né? Vamos ver se eu consigo. Agora foi. Pontei. É que essa hora, essa hora é tremendo, né? É que aqui, 11 horas da noite, a gente não pode dizer que a Itália está congestionada. O congestionamento é aí, né? É aqui. Todo mundo no Instagram. Está bombando. Gente, um beijo para a galera toda que está entrando. Olha, os seus amigos, meus amigos. Olha, a Ana, a André, o pessoal todo aí. Está todo mundo entrando. Então, hoje é um momento muito especial. Vamos lá. Então, senhora, primeiro me conta como é que foi lá em Fernandes de Noronha. Porque a gente não está podendo viajar. A gente não está nem podendo sair de casa. Então, ver você indo para a Fernandes de Noronha é felicidade, né? A gente viaja contigo. A gente vive esses momentos com você. Então, me conta mais ou menos como é que foi. É, então. Aqui no Brasil, agora tem umas duas semanas que a gente voltou a viver novamente um momento mais crítico. Mas desde março do ano passado, a gente primeiro passou por um momento de maior reclusão. Acho que com os quatro meses as coisas foram começando a não normalizar, né? Mas afrouxar um pouco mais. E aí as pessoas começaram a procurar aquele refúgio ali próximo de casa mesmo, né? Na sua própria cidade. Para sair daquela parede, daquele quadrado que todo mundo vive. E aqui muitas pessoas moram em apartamentos. Então, não tem aquele contato e não tem sol, né? As pessoas estavam sentindo muita falta disso. E a ilha de Fernando de Noronha, ela foi uma das primeiras a fechar, né? Porque lá não tem infraestrutura hospitalar. Então, ter esse tipo de necessidade de OTI, de CTI lá seria muito complicado. Então, eles fecharam e nesse momento foi o momento em que eu saí na contramão e lancei um grupo para lá. Por quê? Porque os preços caíram muito. Nesse momento que a ilha estava fechada, foi o momento em que os hotéis, os fornecedores, eles precisavam fazer caixa. Então, só para quem está participando aqui ter uma noção, Fernando de Noronha é um destino que a gente considera aqui no Brasil um dos destinos mais caros, né? Mais caros, né? Eu, particularmente, considero como o cliente viajar para o exterior, a despesa que ele vai ter, né? Lógico, lógico. O aéreo é bem alto, as pousadas, mesmo as mais simples, elas têm também um custo alto. A alimentação lá também. Eu não sei que você faça uma viagem mais mochilão, um outro perfil de viagem. Aí você consegue economizar. Mas ainda assim, Fernando de Noronha é um dos destinos mais caros. E eu consegui levar pessoas para lá a partir de R$2.500 com aéreo e uma semana de hospedagem. Então, assim, realmente foi uma coisa que eu acredito não conseguir mais, infelizmente. Porque foi um preço exorbitante. E eu vi que vocês estavam bem, né? Porque o hotel estava tudo muito bom, né? É, o que acontece é o seguinte. Aqui no Brasil, Noronha é o único destino que exige um PCR negativo. Ou um exame de IgG e IgM, né? Que é o indicador que as pessoas já tiveram para entrar na ilha. Então, isso já dá uma certa... Uma segurança, né? Uma certa segurança, exatamente. E lá na ilha, eles têm todos os cuidados, né? Só que assim, Fernando de Noronha é difícil você encontrar uma praia cheia, né? O mais cheio que eu vi é uma faixa, assim, de uma barraca do lado. Dez barracas todas ocupadas. Quer dizer, 20 pessoas numa praia. Esse é o cheio de uma praia em Fernando de Noronha. Boa noite, obrigada. Então, assim, é um destino realmente que eu super recomendo. Porque você tem essa facilidade de vivenciar dias incríveis. Então, agora a ilha está aberta? Está aberta. Ah, ok. Está aberta. Ela abriu, eu acho que tem... Acho que foi em novembro que ela abriu. E mesmo Pernambuco, eles estão com um lockdown agora mais restrito, né? Porque os números lá, infelizmente, voltaram a aumentar. Mas Noronha não entra nessas regras desse decreto. Por quê? Justamente por isso. Porque para chegar em Noronha, você tem todo um docento de mel. Então, a única coisa que eles estão fazendo lá é um toque de recolher às 10 horas da noite. Mas para quem vai com a intenção de aproveitar a praia... O que tem que fazer em Noronha depois das 10 horas da noite, gente? É, pois é. Tem um bar, enfim. Não é nada que não dê para deixar para a próxima. Não são férias para ir para a night, né? Então, está tudo bem. Exatamente. Ok. Eu vi que você curtiu esse momento. Foi bom. Fez até um depoimento. Então, vamos falar para o pessoal aí quem é a Suelen. O que a Suelen criou. Porque as experiências da Suelen foram justamente os que a gente trouxe até a gente, né? Porque até, além de você ser minha amiga... Bom, agora você contou, Suelen, essa participação, esse pequeno momento que você teve aí em Fernando de Noronha, que eu te pedi porque a gente estando aqui em lockdown, eu acompanhei a sua viagem. Adorei. Te sigo. Então, acho que além do teu profissionalismo... Bom, eu te vi praticamente crescer, né? Porque você é filha da melhor amiga da minha mãe. Acompanhei a tua carreira profissional. Você foi fornecedora da minha empresa, né? Que acompanhou, né? Você forneceu seus serviços para os meus clientes italianos. Então, conheço seus serviços. Mas, além disso, acho que você criou ultimamente... O que você está fazendo agora nasceu justamente agora, né? No momento do lockdown, foi... Não é que nasceu. Sempre fez parte de você, mas você deu mais ênfase, né? Que foi justamente quando a gente tinha que começar a parte do anoturismo. Os nossos brasileiros aqui para as vinícolas. Começou o lockdown. E aí você deu ênfase nesse projeto, que foi aquele projeto de ensinar para as pessoas a importância de cuidar. Quanto é importante cuidar dos nossos... Como é que se diz? Dos nossos clientes, né? E eu bato muito nessa tecla, tá? Eu acho muito importante isso. Aqui a gente chama Customer Experience, Customer Care. Aquilo que é o antes, o depois, o durante. Porque, como você diz, o nosso melhor cartão de visita é o nosso cliente. O nosso brand, o nosso cliente. É o que dizem da gente quando a gente não está. Então, o nosso cliente, tudo aquilo que falam da gente, é o que eles vivem, né? Então, isso é o produto e isso é o profissional. Então, eu acho que tudo aquilo que você diz é uma coisa assim muito... Você achou um nicho muito importante e é uma coisa... E é o... Você tem uma... Como é que se diz? Você padroniza... Não sei. Você pode dizer isso. Você tem uma experiência, você viveu isso e você demonstrou. Então, você domina. Isso eu quero dizer. Você domina o que você está dizendo. É por isso que eu te convidei. Porque a gente fala tanto de enoturismo. Então, o que eu ensino na faculdade aqui também, o Wine Business. E a gente tem o nosso curso no Brasil. E tem um módulo dentro do Wine Business que é enoturismo. Então, dentro do enoturismo, tem os pilares. Tem toda uma parte muito teórica que fala de... Deixa eu falar aqui com o pessoal. Bem-vindo, pessoal. Que tem toda essa parte de... Que aqui a gente... Que é parte do atendimento ao cliente. Que é aquilo que o cliente tem que viver. Mas o cliente vive isso no antes, no durante, no depois. É feito em fases, né? E eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Das expectativas. O que um cliente espera quando ele vai fazer uma viagem para uma vinícola? Porque a gente tem um projeto junto, né? Eu entrei em contato com você. Eu pedi para você me ajudar. Que é o nosso... A gente tem o KDS Wine Experience. Que é para trazer os brasileiros para cá. Para as nossas vinícolas. E vai ser você a pessoa que vai... Gente, é a Suelen. É a agência dela. Ela é responsável. Então, vocês olhem. Escutem bem ela. Como ela cuida. Tá? Esse carinho todo. Dos clientes. Porque quando abrirem todas essas porteiras aí do mundo... Em breve. Em breve. Principalmente agora, em julho. Você vai ter essa viagem para a Itália. Esperando que dê tudo certo, né? Que já é uma viagem que você programou para a Itália. Que não é nas nossas vinícolas. Mas se a gente conseguir colocar uma vinícola, vai ser ótimo. Bom, eu quero entender quais são as expectativas. Antes de mais nada, as expectativas do cliente. E depois também como uma... E conhecendo as expectativas do cliente. Quando o cliente viaja e vai para uma vinícola. Como o produtor precisa... Quais são todos os aspectos que ele precisa pensar para surpreender? Porque o efeito uau, né? Que você citou. Que você cita e você fala, né? Do efeito uau. Eu adoro isso. Eu acho que o efeito uau tem que ter em tudo. Que a gente faz com o cliente. Bom, vamos. A noite é sua. Uau, primeiramente fala quem é a Suelen, tá? Conta para a gente quem é a Suelen. Conta para a gente o que a Suelen idealizou. E vai... E conta para a gente quais são as expectativas do cliente. Aí depois, quem quiser fazer pergunta, gente... E olha, agora a gente pode ser em três. Levanta a mãozinha e pode entrar aí. Ah, na verdade. É, porque agora a pergunta é ao vivo. Não tem mais. Eu quero perguntar ao vivo, tá? Esse negócio de ficar fazendo inbox, não. Pode entrar aí. Vamos fazer diretamente a pergunta para a Suelen. Que aí o negócio é ao vivo. Vai virar bagunça mesmo. Vamos lá. Bem, meu nome é Suelen Costa. Eu sou formada em turismo. E eu comecei... Na verdade, eu tive a possibilidade de experimentar o turismo em todos os segmentos, né? Eu comecei em hotelaria. Depois eu fui trabalhar em operadora. E em operadora, eu trabalhava com grupos de incentivos. O que é isso? Quando uma empresa seleciona lá os seus 100 melhores vendedores, digamos assim, de um produto específico. Vamos supor, uma vinícola seleciona os seus 100 maiores vendedores do seu vinho top de linha para uma viagem ao Brasil com tudo pago. O objetivo dessa viagem, obviamente, é cativar aquele cliente, né? Para que ele venda cada vez mais. É realmente incentivar as vendas daquele produto. Então, assim, essa questão do cuidado com o cliente faz muito sentido isso que você disse, né? É muito do que eu vivi. Eu tenho 18 anos de turismo, né? Então, assim, já metade da minha vida... Adora passear, né? Adora bater a perna por aí. E eu vi muito isso, assim. Eu vi o cuidado das multinacionais com os seus convidados, né? Nos mínimos detalhes. E quando eu digo mínimo detalhe, é mínimo detalhe mesmo. É de você abrir a porta do carro, ter alguém no hotel para levar a sua mala até o seu apartamento. Atender o cliente com um sorriso. Porque, às vezes, as pessoas acham que para fazer o efeito uau que eu tanto falo, precisa investir muito dinheiro, precisa inventar a roda. E não é isso. Eu estava falando ontem, eu fui ao mercado fazer compras e eu estava passando, assim, um funcionário gritou no meu ouvido com o outro que eu cheguei a dar um pulo, assim. Fulano, você vai participar do treinamento. Eu levei um susto. Eu falei assim, eu também estou convidada porque ele berrou ali no meu ouvido, sabe? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter com o cliente, né? A gente... E não tem isso. É todas as empresas. Não importa se a sua empresa é pequenininha. Dentro da sua casa, se você tem dois clientes aí mesmo, que é a sua chance de tratar esse cliente a pão de ló, né? E eu fui vendo isso com muitas multinacionais até que chegou o momento que eu decidi seguir a minha carreira solo, né? E abrir a ímpar. Estão me perguntando rapidinho. Desculpa, que vinho eu estou bebendo? É um vinho orgânico. Chuchu, se chama. Totalmente biológico, tá? Estão me perguntando. O que você está bebendo? Desculpa, te incomodar. O quê? Deixa eu ver. Ah, olá. Não dava para ver. Você nem mostrou antes. Olha só, hein, Suellen? Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Desculpa te incomodar. Não, imagina. É assim mesmo. É o interação que é bom. E aí, quando eu abri, na verdade, eu abri a minha empresa antes, ela levava o meu nome, né? E eu atendia eventos. Foi aí que muitas vezes a gente trabalhou juntas. Eu pude te atender como minha cliente. E alguns anos depois eu senti... E as empresas eram... Era empresa grande, muito exigente, que ficava apaixonada. E aí, acabou que eu não me sentia bem em atender a empresa carregar o meu nome, né? Eu queria ter uma marca. Eu queria ter uma empresa que imprimisse exatamente aquilo que eu entrego para os meus clientes. E aí, nessa época, eu comprei uma empresa de marketing e tudo. E chegamos no nome de ímpar experiências personalizadas. Então, desde sempre, desde esse momento, eu fui muito na contramão do turismo de panfleto, né? Que é aquele turismo que você chega na agência de viagens. Você diz, olha, eu quero viajar. E o agente de viagens, ele te faz duas perguntas. Quando e quanto você quer gastar. E te entrega um panfleto com as possibilidades de pagamento. Então, você, que é uma pessoa que eu conheço, que eu sei que ama praia, de repente vai parar no meio da neve, com um monte de urso polar rodeando ali o seu chalé. E aí, você pensando, meu Deus, eu só queria estar na praia, né? Porque as pessoas não se preocupam em fazer uma pergunta e entender sobre o cliente e nada disso. E eu acho que com tudo que o mundo está vivendo agora, com essa pandemia, o turismo como um todo, ele vai todo voltar para esse turismo de experiência que há tanto tempo eu venho desenvolvendo na ímpar, né? Acabou com o turismo de aglomeração. É o que eu contei ainda há pouco sobre Noronha. E as pessoas, cada vez mais as pessoas dão valor a isso. Principalmente agora que a gente está vivendo esse momento de clausura. E a gente dá valor a isso. A esse momento de emoção, né? Que eu digo sempre, né? Experiências. Experiências emocionais. Ou emoções experienciais, como eu chamo, né? É fundamental. Mas vamos lá. Vai, continua. Eu acho que, assim, uma vinícola, ela nunca mais vai poder ser só uma vinícola, né? Ela vai precisar entregar ali para o cliente uma experiência mesmo. Ele vai precisar sair dali contando com o brilho nos olhos o que ele viveu ali. Nunca mais vai ser só mostrar os cachos de uva e o processo que ele passa até virar um vinho dentro de uma garrafa. Isso. E eu vivi até por já estar, já buscar esse tipo de turismo para os meus clientes há muito tempo. Eu vivi algumas experiências assim, que eu até vou aproveitar para compartilhar aqui com vocês, em algumas vinícolas. Em uma delas, por um atraso da minha parte, eu fui, eu cheguei atrasada. Era uma visita com outras pessoas, eu cheguei atrasada. E ela foi exclusiva para mim. E foi quando eu aprendi a entender de verdade do vinho. Eu entendi por que senti o aroma do vinho, por que balançar a taça, né? Por que olhar quando ele vai descendo na taça, o que aquilo ali significa, a quantidade de teor alcoólico, se ele vai mais rápido, se ele vai mais devagar. E aquilo ali mudou completamente o meu beber o vinho desde aquele dia até os dias de hoje, sabe? Então, hoje em dia, para mim, realmente, beber o vinho é um evento. Eu quero beber um bom vinho, né? Degustar um bom vinho. Sim, sim. E eu me hospedei também num wine resort, uma vez, em Mendoza. Que foi incrível. Que foi... Toda a programação foi na Semana Santa. Toda a programação do wine resort era em torno dos vinhos. Então, tudo tinha degustações, você podia criar o seu próprio vinho, né? Você fazia lá todo o processo, colocava na garrafa, colocava o seu nome, levava... Olha aqui, olha aqui. Fazer se sentir importante o cliente, olha só. Não, né? Imagina, você levar para a sua casa ali com as instruções... A sua criação. O que você pode beber o vinho. Imagina, então, você fazer um jantar na sua casa para pessoas... Você produzir o seu vinho. Olha aqui, o vinho que eu mesma produzi, né? Sim, sim. No Chile, eu visitei uma vinícola também. Em que eu ia andando de bicicleta pelas parreiras. Eu tinha o meu próprio tempo. Eu chegava na vinícola, eles me entregavam uma mochilinha. Na mochila tinha um sanduíche, uma garrafa de vinho, água e nuts. Um abridor, claro, taça e uma toalha para colocar no chão e fazer o piquenique. E eu podia andar livremente pelas parreiras, fazer um passeio delícia e parar onde eu quisesse... Total liberdade. Para fazer essa degustação desse vinho. Então, olha que diferencial, né? Eu parei em frente a um lago, não tinha ninguém, só eu ali, em frente daquele lago. E aquele ali foi o meu super almoço. Aquele sanduíche, né? Com aqueles queijos incríveis, com salão incrível e tudo mais. E pude degustar aquele vinho também. Então, eu acho que assim, hoje mais do que nunca, cada vinícola vai precisar criar a sua própria experiência. Olha, você tocou num assunto, num ponto, acho que é muito importante. Porque, por exemplo, aqui na Itália, você imagina quantas vinícolas nós temos. E um dos pontos de maior discussão aqui na Itália é que não existe um diferencial no turismo aqui. E isso é muito frustrante, sabe? Porque você vai fazer no turismo, assim, não é que não existe um diferencial. Não são criativos. Você me falou, em poucos minutos, você me citou três, quatro coisas totalmente diferentes. Até simples, muito simples. Pega uma bicicleta, mochilinha, vendeu uma coisinha e vai... Total liberdade. Se você vê aqui, você pega os programas, são quase todas iguais. Então, falta muita criatividade. Eu faço consultoria aqui, eu faço parte de uma associação que agrega várias cidades. E cada cidade tem várias vinícolas. Então, eu vou nas cidades para fazer consultoria para essas vinícolas, para fazer programa, né? Para receber os turistas. Então, eu faço os programas, ajudo elas a montarem esses programas, né? De acolhência, como é que se diz? De recebimento, de recebimento. É, para os turistas. Porque eu tenho uma visão internacional, principalmente, né? Os turistas brasileiros, por exemplo, são muito exigentes. Então, para ser uma coisa diferencial. Mas por quê? Porque senão eles não têm essa criatividade. Por quê? Porque os produtores, eles são muito concentrados em produzir o vinho, como você falou. Então, eles são concentrados naquilo, na produção do vinho. Então, fazer algo mais para eles parece, mesmo que seja um pouquinho a mais, parece muita coisa, né? A gente que está fora, esse é o seu trabalho, né? Esse é o meu. Para a gente que está fora, parece... Poxa, mas por que que não... Parece tão fácil. Não é assim tão simples para eles, sabe? Porque é muita coisa para gerenciar dentro de uma vinícola. São tantos detalhes. E receber os clientes, são tantos pequenos detalhes juntos para poder receber, de uma certa forma, um turista. Então, no nosso ponto de vista, parece uma coisa simples. No ponto de vista deles, é tanta coisa, né? E aí, acaba ficando todo mundo fazendo tudo igualzinho. Você me descreveu tantas coisas diferentes. Aqui, o problema, a dificuldade é conseguir diversificar. Então, quem diversifica faz uma grande diferença no faturamento. Tanto é que o enoturismo salvou muito na Itália, nesse período de lockdown. Porque você podendo sair, indo perto de casa... O único que você podia fazer era ir perto de casa e foi todo mundo para as vinícolas. O único que você podia fazer era isso. Então, foi a única, um pouquinho da alternativa. Então, o enoturismo salvou muito. E aí, os italianos que nunca tinham feito isso descobriram a magia. E as vinícolas que não tinham criado uma alternativa na distribuição do vinho, que podia ser o e-commerce e outras coisas, começaram a vender diretamente através dos turistas que vinham. Então, se autossustentou o enoturismo, a venda do vinho. Naquela que eram realidades pequenas, mas falta criatividade, falta cuidado com o cliente, entendeu? Então, falta muita coisa, falta esse cuidado que você tem. Essas coisas eu noto muito, principalmente porque o italiano tem a tendência a não ser como o brasileiro, assim, tão cuidadoso, né? Você sabe como é que o brasileiro tem esse cuidado. O italiano é mais erruente, como é que se diz? É mais ué, ué, tudo muito, né? E que é uma característica maravilhosa deles, mas parece que não está cuidando. Você já veio, você sabe como é que é. Parece que não está cuidando, mas não, é uma modalidade. É uma maneira deles serem. Então, eu sinto, por exemplo, falta de todo esse cuidado, todo esse carinho, né, que você, de qual a gente está falando. Bom, mas deixa eu, continua, vamos escutar, vamos, pode continuar, vamos lá. E quais são as expectativas? Quando um cliente, quando a gente faz um grupo com um cliente, o que um cliente espera de um produtor, de uma vinícola? O que a gente espera? Quais são as expectativas? Porque isso é importante a gente conhecer. Eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, uma degustação acompanhada, né? Porque, às vezes, você chega numa vinícola e tem uma série de vinhos ali para você provar. Mas foi o que eu disse para vocês. Se eu não tivesse me atrasado naquele dia, para mim seria só, mais uma vez, que eu ia provar quatro, cinco tipos de vinhos diferentes, decidir qual era o mais saboroso ao meu paladar e comprar para levar para casa, né? Hoje em dia, não. Eu já consigo dizer, eu sinto o tanino forte, blá, 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 é frutado, né? Toda aquela coisa de quem gosta, realmente, de beber vinho, né? Aguçar os sentidos, como o Gustavo aqui está dizendo. Ele falou, ele está dizendo que a experiência vivenciada pelo cliente sempre será uma grande diferença, em especial, quando falamos de algo gustativo. Que abrange toda a experiência olfativa e gustativa. Muito interessante. É verdade, é 360 graus, né? Aguçar os sentidos é surreal. É, realmente, é assim mesmo. É isso mesmo. Então, não dá mais para ser só isso. Não dá para só apresentar os vinhos sem fazer com que o cliente entenda. Eu visitei uma outra vinícola também, uma vez, que ele levava a gente na sala dos sentidos. É até legal sobre isso que o Luiz Gustavo falou. E dentro dessa sala, você tinha vários potinhos, né? De vidro que você cheirava. E ali ele dizia embaixo como que aquele aroma era introduzido ali no vidro. Te ensina... Porque a pessoa fala assim, ah, esse vinho tem aroma de chocolate. E aí a pessoa pensa que tacou o chocolate lá dentro do vinho, né? E não é isso. Então, assim, era muito interessante. Porque eles colocavam você sentindo o cheiro de tudo. E no final, isso faz com que realmente, quando você vai tomar o vinho, você consiga distinguir o aroma, né? Porque não é só... Sim, bem-vinda, Lígia. Desculpa, que entrou a Lígia. Desculpa, vai, vai, a gente está te ouvindo. Vai, vai, vai. Não, mas é verdade, é verdade. E é isso que, ligando ao que você falou, são as experiências, né? São as experiências, as famosas experiências, né? Mas é aquilo, a gente... Vivendo a experiência, a gente aprende, né? Porque quando você não vive, mas fica só naquele, né? E quais são os serviços que você acha que não pode faltar? Qual é o mínimo, o basicão? É, uma visita, com certeza, mostrar como o vinho é feito. Mas aí, de novo, reforço a questão de realmente mostrar. Não pode ser aquele tour já decorado, sabe? Precisa ser realmente entender, perguntar para o cliente. O que você gosta? Por que você escolheu a nossa... Desculpa. A nossa vinícola e não a outra vinícola? O que você busca aqui? Por exemplo, hoje você está tomando um vinho orgânico, né? Então, eu já, em várias viagens, procurei vinícolas que fizessem vinhos orgânicos. Porque eu queria ver a diferença de um para o outro. Então, é entender por que o cliente decidiu te visitar e fazer com que a sua visita seja voltada para aquilo. Eu já visitei... Ah, eu não fui vinícola, mas eu vivi uma experiência também que eu acho muito legal contar. Que foi nessa viagem de Mendoza também. Era um restaurante na casa de uma família. Era uma casa super simples, na beira do rio. Um riacho, assim, passava. E eles colocavam umas mesas. Eles tinham um quintal bem grande. Imagina uma casa, assim, bem de interior. Eu vivi um negócio desse, assim, também em Jericoacoara. É muito legal, né? Assim, é na casa da pessoa. E aí, daqui a pouco, assim, os pratos... Era uma degustação de, sei lá, X pratos. Cinco, sete pratos. E aí, cada pessoa da família era responsável por uma coisa. O pai por cozinhar, a mãe por montar a mesa, o outro irmão pelo caixa. E daqui a pouco, veio um dos irmãos com um engradado. Sabe o engradado mesmo daqueles... De cerveja, de... Sabe, assim, de plásticozão? Sim, 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 plásticozão. Ficou na minha frente e ele falou Essa é a carta de vinhos. Aí eu olhei, assim, pra ele, né? Essa é a carta de vinhos. Todos esses vinhos aqui são vinhos exclusivos. Feito por amigos nossos aqui, de Mendoza, que não são vendidos ao público, né? Eles não vendem. E aí, você tinha que escolher na hora. Escolhi. E aí, ele ia dizendo Esse aqui é do fulano, o Vatal, de não sei quando. Esse aqui, etc, etc, etc. E se você quisesse, você podia comprar ali uma das garrafas que você tivesse gostado. Então, isso é... Olha a experiência, né? É muito mais do que você ir. Imagina você chegar numa vinícola e ter um restaurante e fazer uma harmonização dos vinhos. Porque, às vezes, a vinícola te coloca um biscoitinho, só aquele biscoitinho puro creme cracker. Quem não tá acostumada, toma cinco taças de vinho e sai de lá trocando as pernas. Imagina que delícia você fazer uma degustação, né? Guiada por pratos que harmonizem. É verdade. Que delícia, que incrível. É verdade. Eu acho que a principal coisa que precisa estar na cabeça do dono da vinícola ou, enfim, do responsável por tudo é como que a Karine, como que a Suelen, como que o fulano vai contar o que ela viveu depois que ela sair da porta, né? E, sim. E eu acho também a coisa, assim, além disso, uma das coisas que eu me... Isso é muito importante, como ela vai contar, mas eu acho que também... Eu acho muito importante que esteja a presença do produtor. Assim, o produtor é a pessoa, o produtor, o proprietário. Você pode ter um back-office maravilhoso, um responsável maravilhoso, né? como diretor da vinícola. Mas o produtor, a pessoa que... Vamos dizer assim, a cara da vinícola, que muitas vezes... Aqui a gente chama o produtor, né? Porque aqui as vinícolas são... É uma realidade... Quase todas familiares, né? Um pouco menores. Tem sempre aquele que é o produtor. É a pessoa que coloca a mão na terra, né? Que cuida da terra, que fala com a uva, que fala com as plantas, né? Então, é muito importante que o produtor seja a pessoa que receba os clientes, que conte a história, que faça essa primeira connection. Porque a emoção que ele tem em contar a história da própria vinícola, a emoção que ele passa quando ele conta a história de cada planta, de cada... Nenhum funcionário consegue ter. Logicamente que existem, sim, funcionários de 40 anos dentro de uma vinícola, mas é toda uma... É uma coisa que se tramonta, né? De família em família. E através dessas emoções é que a gente cria as experiências que depois vem, entendeu? Cria essa conexão e as experiências que vêm depois durante esse passeio. É muito importante, eu acho que... O relacionamento humano, entendeu? Quero dizer. Não só as experiências com o vinho, mas as experiências com as pessoas ali dentro. Porque não é só o vinho. A gente tem que saber que atrás do vinho tem uma pessoa, tá? Tem um produtor. Tem um... Aqui na Itália a gente chama de vinaiolo, né? Que é a pessoa que faz o vinho. Eu não lembro em português como é que se diz. É muito importante a gente conseguir com que esse produtor, esse vinaiolo, passe para as pessoas toda a emoção que ele tem, porque é ele o responsável pelo que sai aqui, entendeu? O que está aqui dentro é feito por uma pessoa. Então, logicamente, tem a terra, tem a natureza, tem a chuva, tudo aquilo que é. Só que dali tem todo um processo dentro da cantina e somente aquela pessoa que segue tudo isso é que consegue transportar toda aquela emoção. Quando eu vejo aqui os estrangeiros, principalmente, porque os italianos, muitas vezes, eles sabem, eles crescem nesse ambiente. Então, a emoção que eles vivem não são tão intensas quanto a emoção que vivem os estrangeiros. Quando nós acompanhamos os brasileiros, principalmente, eu sigo o mercado brasileiro, mas agora a gente também está com o mercado asiático, então, agora a gente está seguindo muito os chineses, o pessoal de Singapur, os mercados novos que a gente está seguindo. Quando eles vêm para cá e visitam uma vinícola e começam a escutar essas histórias, logicamente que os brasileiros, eu é enólogo no Brasil, isso, os brasileiros se emocionam muito mais porque, logicamente, o brasileiro italiano tem todo um nível de comunicação emocional muito mais similar, muito mais parecida. logicamente, falar com um asiático, você tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer emocionar um asiático do que um brasileiro. Um brasileiro, qualquer coisa, só você rodar o copo assim que eles já estão chorando, não é? Eu não sei. Sério, sério, eles emocionam qualquer coisa. O asiático demora um pouquinho mais, mas tem, de qualquer maneira, uma grande emoção. É muito lindo quando você começa a escutar essas pessoas, quando contam, eles contam do processo de cultivo e de, os enólogos, de vinificação da uva, desde que a plantinha começou a crescer. Às vezes, eles chamam, eles colocam o nome nas plantas, na planta de uva, e colocam o nome na videira e contam toda a história delas. Tem aquelas que têm 50, 60 anos, aí mostram por que ela está tortinha e chega ali e fala com elas e depois mostra o vinho que elas fizeram e o ano X e ela passou por esse problema, a doença que ela teve, não sei o que. Você escuta e entende todo o processo, todo o motivo da vida daquela pessoa e aquela pessoa tem toda a vida dela que é conectada diretamente com aquela planta. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tem uma emoção tão grande atrás disso que a experiência que um turista vive escutando essa história, qualquer coisa que você faça, ele fazer depois disso, para ele é maravilhoso. Pode ser até molhar a plantinha de uva, você entende? Até regar a videira para ele é uma experiência sensacional, porque ele já entrou dentro daquele contexto. Não sei se você entendeu o que eu quero te passar. Sim, sim. Entendeu? Então, essa conexão inicial é fundamental. Não são todos que conseguem criar naturalmente, mas se você consegue fazer com que o turista entre dentro de todo esse contexto, que não é o contexto dele, mas que é uma magia, é uma magia, como está dentro de um conto de fadas, é sinceramente espetacular, Suelen. E aí eu acho que tem um efeito uau, porque aí sim tem todo um, é como a Andrea está dizendo, o enólogo tem formação universitária, carinho, carinho como de um filho pela videira, isso, é como eles tivessem, e aí, como para a gente não é normal, porque muitas vezes as pessoas vêm de cidades onde só tem prédios, onde só tem, são outras realidades, né? Sim. Você vive uma emoção tão grande e aí você entende naturalmente a expectativa é totalmente surpreendida, entendeu? Como você, o tema é expectativa do cliente, efeito uau, porque tem toda uma criação de emoções. E aí a gente volta no nosso assunto inicial, que de agora em diante o turismo vai ser diferente, né? E o Ueno, turismo, vai ser uma espécie de turismo que liga totalmente emoções e experiências. E eu acho que as pessoas de agora em diante cada vez mais vai precisar disso, de viver esse tipo de emoção, de experiência, e que é totalmente ligado às pessoas. Então, cada vez mais as pessoas vão ter que prestar atenção ao cliente, ao cuidado com as pessoas, né? Com as pessoas e... Bom, vamos lá. Conta mais para a gente aí das tuas... Quais são... Nos dá mais indicações, quais são... Carinho, como de um... Isso aí a gente já leu. Peraí que eu estava lendo outra coisa aqui que o Luiz falou, peraí, no Brasil, enólogo, peraí, eu tinha perdido outra coisa. Tinha uma pessoa que queria entrar para falar contigo, eu acho. Gente, quem é que tinha pedido para entrar para falar com a Suelen que antes ela estava falando e eu não deixei entrar? Me perdi um pouquinho aqui. Quem queria falar com a Suelen, pede para entrar de novo, perdão porque eu estava... A Suelen estava no fluxo e aí eu não deixei entrar. Agora eu não lembro mais quem era. Vai pedir de novo. Vai pedir pede para lá. Eu acho que também essa questão, esse momento que a gente passou, aqui no Brasil, pelo menos, o consumo de vinho aumentou muito, né? Você disse aí que é das vinícolas, mas acredito que o consumo em casa também. E muito se passou a valorizar também esses momentos. Na verdade, a refeição sempre foi um momento muito importante, né? É um momento de muita conexão. E agora ainda o vinho passou a se tornar parte desse momento que para algumas famílias antes não era, agora era. Então, acho que agora a gente vai ter turistas de antes, se era um turismo mais de melhor idade, né? Ou pelo menos 35, 30 para cima. Eu acho que agora as crianças também vão ter interesse em entender, em aprender. É, me conta um pouquinho o que uma vinícola pode fazer quando vai com uma família? O que a gente pode fazer com as crianças? Porque tem que, é, criança é, tem que criar alguma coisa para eles também, né? Porque... Deixar participar, né? Da colheita, deixar amassar a uva mesmo ali com o pé, sabe? Vinho. É um processo bem artesado. Essas experiências, é. Andar de bicicleta, o contato com a natureza também, né? Um suco de uva, né? Porque, enfim, vinho não, mas por que não adaptar e ensinar como fazer um suco de uva? Sim. Aqui na Itália, em Nápoles, tem um museu, tem um museu nacional do vinho, que eles fizeram um jogo interativo onde as crianças têm que intuir como é que... Têm que produzir um vinho. Mas, através de um, né? De um tablet enorme, elas têm que acompanhar o crescimento da uva, né? E depois tentar produzir, né? Com a intuição, tentar entender, hum, peraí, eu acho que agora ele vai para cá, vai para lá. E aí, o jogo vai dizer, né? Pé vermelho, não, não é para cá. E as crianças começam a aprender como é que se produz o vinho. Olha que interessante. E ganharam até um prêmio por isso, quem inventou esse... As escolas vão lá, é o Museu Nacional do Vinho. E é todo interativo, assim, muito interessante, muito interessante. Eles me procuraram porque eles queriam montar esse mesmo museu no Brasil, e aí precisavam de um patrocinador, mas aí chegou a pandemia. Mas eles têm um projeto, eles querem levar esse museu para várias cidades no mundo, inclusive para São Paulo. eu tenho intenção de levar esse projeto para São Paulo, é muito interessante. E é um museu, assim, muito legal, a história do vinho, tudo, e é isso, é muito, eu acho, como você falou, assim, cada vez mais, por exemplo, aqui, eu acho que é um tipo de turismo também saudável, né? Porque agora você, até a gente começar a voltar a viajar, pelo menos aqui, viajar com todo aquele entusiasmo que era antes. Por exemplo, vocês, os brasileiros são muito mais corajosos, né? Mas de qualquer maneira, por exemplo, viajar com uma pessoa como você, que tem todo o controle da situação, tem toda a organização, né? Você, como você fez agora, tem todo o controle, ensina as pessoas, bonitinho, vai com o teu grupinho, é o grupo, né? Organizado, é uma coisa. Viajar sozinho, já é mais azardato, como é que se diz, é mais, precisa de ter mais, mais coragem, as pessoas não são tão organizadas assim, sozinhas, né? Então, a viagem, para começar, a viagem do anturismo aqui na Itália é a mais próxima para a gente. Então, o nosso turismo vai começar por ali, até a gente começar depois viajar para outros lugares. Então, acho que essa vai ser a opção melhor, né? aqui no começo e é por aí que a gente vai. Após visitar uma vinícola, acredito que é o maior sonho de uma criança, passa a ser a entrar para fazer a luta mais breve possível. O Luiz Gustavo é terrível, olha, ele é, olha, olha só, olha, o meu filho, eu vou te dizer, o meu filho, eu levei ele, o ano passado, foi quando, em julho, eu levei meu filho, espero que o meu marido não esteja, nunca escute essa live. essa live, meu filho já 14, não, 15 anos já, a gente foi para Toscana, aí eu falei assim, a gente ia ficar 4 dias em San Geminiano, aí em San Geminiano, 4 dias numa vinícola, de uma cliente minha, que até outro dia fez uma live com a gente, a Bárbara de Borgo Tolena, aí a noite antes, a Bárbara organiza uma degustação, e aí eu estava com o meu filho, eu falei assim, ah, Ernesto, vamos logo, como a mamãe, a gente tem que, tinha uns 25 vinhos para degustar, aí ela começou, ih, mas a minha filha bebe vinho, desde que ela tinha 10 anos, não, tranquilo, não sei o que, primeira degustação de vinho do meu filho, tinha 15 anos, ele adorou, amou, apaixonado, no dia seguinte, levei ele para Frescobald, e vai lá ele fazer outra degustação de vinho, três dias de degustação de vinho, aí ele falou assim, mãe, eu só queria te lembrar que eu só tenho 15 anos, no terceiro dia, eu disse, moça, está com a mamãe, fica tranquilo, é meu trabalho, está tudo, está tudo sob controle, está tudo sob controle, mas ele ficou apaixonado, então, está tudo sob controle, ficou apaixonado, e no terceiro dia, nós fomos na Frescobald, que tem tenudas, tenuta, como assim dizer, que tem essas cantinas maravilhosas, históricas, e tem esse, a gente põe nessa cantina, nessa vinícola, que é de 1200, e então, estavam contando a história, mostrando para a gente toda, onde tinha esses vinhos, que tinham mais, tinham barricas, que tinham 800 anos, que estavam ali, não sei o que, e ele ficava contando os anos, e ele disse, mãe, essa barrica tem mais anos que o Brasil, essa barrica tem mais, ela é mais velha que o Brasil, olha só como é que, mas é realmente, uma emoção para, para um adolescente, para uma criança, viver uma experiência dessa, realmente, o Luiz Gustavo tem razão, o vinho é, é uma emoção, o turismo, o turismo do vinho, é uma emoção, inclusive, nós temos uma das nossas amigas, eu não sei se ela está aqui, deixa eu ver, a Bia, ela trabalha com vinho, ela, não sei se ela está mais aqui, ou se ela já foi, bom, não sei, a Bia, ela é formada em turismo, agora montou até um projeto novo de vinhos e tudo, e ela é formada em turismo também, e mora no Rio, não sei se a Bia está aqui, se ela quiser falar alguma coisa, e, ela é carioca, que nem você, trabalha com turismo, e, apaixonada por vinhos, e também, acabou de lançar um projeto de vinhos novos, com, nesses dias mesmo, e, bom, no Brasil, o bom que no Brasil agora, como você falou, tem uma paixão enorme, o vinho está crescendo, está, esse ano de pandemia, Suelen, foi um ano, entre aspas, bom para o vinho, porque foi um ano que, as pessoas em casa tiveram a possibilidade de se aproximar, de se aculturar, estando em casa, de se formar, de se aproximar, no vinho, e, é verdade, as vendas aumentaram muito, as nossas exportações também aumentaram muito, e, e, e o importante, é, é que foi, vocês se aproximaram, com uma coisa boa, né, porque poder ter sido, também, para uma coisa, uma coisa ruim, e, peraí, peraí, vou falar com os amigos, e é isso, se você tivesse aqui, Suelen, deixar umas dicas aí, para a gente, de viagens, de vinícolas, aí no sul do Brasil, não sei, ou, não sei, se você tivesse, e mesmo que não seja de vinícolas, experiências, me conta aí, o que que a experiência da Suelen, é, tem, quais são as dicas que você tem, para deixar para a gente, como, turista, mas também, se tiver, porque a nossa live vai ficar aí, e eu tenho muitos produtores, que vão ver essa live, também brasileiros, porque nós estamos agora, trazendo bastante vinícola, bastante produtores brasileiros, agora, estão começando a exportar, né, os vinhos, e nós já estamos fazendo consultoria, para eles, para virem aqui para o exterior, então, eu tenho produtores brasileiros, no nosso, no nosso Instagram, se eles verem a nossa, nossa live, quais são as suas dicas, para os produtores, que fazem, é no turismo, e para os consumadores, para os clientes, que vão ser turistas, vamos lá, quais são as suas dicas? — Com certeza, eu acho que, essa frase, que eu disse ainda há pouco, eu acho que tem que ser lema, né, como que as pessoas, e que tem muito a ver também, com o que eu sempre falo, sobre branding, e tudo mais, eu acho que até, acaba se juntando, né, como que as pessoas, vão contar, o que elas viveram aqui, quando elas saírem daqui, então, como que você quer, que as pessoas contem, como foi a visita, a sua vinícola, ah, eu fui lá, provei três vinhos, três taças de vinho, saí bêbado, ou, ah, eu fui lá, tinha uma tábua, incrível, de queijos, artesanais, feitos, num lugar, XPTO, que harmonizavam, incrivelmente, com os vinhos, tais, tais e tais, e no final, eu pude, criar meu próprio vinho, ou eu pude, fazer um passeio, e fazer um piquenique, ou fui convidada, para um jantar, harmonizado, enfim, pensar, qual é a possibilidade, que você, tem, de qual é a experiência, que você consegue criar, dentro da sua realidade, e fazer isso, né, não ser somente, mais uma vinícola, no meio de tantas, e, para o turista, nesse momento, que a gente está vivendo, eu acredito, que as viagens, elas precisam ser, muito, responsáveis, né, e o turismo, de experiência, não dá para ser, de outra forma, não dá para ser, um turismo, que não seja, de experiência, então, eu recomendo, destinos como, Bonito, Fernando de Noronha, lugares, em que você, vai interagir, com a natureza, em que você, não precise, de outras pessoas, para a interação, né, e, principalmente, que você possa, de repente, viajar com o seu núcleo, de segurança, que são aquelas pessoas, que você já está convivendo mesmo, quando você chegar a um destino, opte por fazer passeios privativos, não é o momento, de fazer um passeio em grupo, com pessoas, que não são do seu núcleo, de convivência, né, de convívio ali, então, sem sombra de dúvidas, fazer um seguro viagem, mesmo que você tenha um plano de saúde, checar se o seu plano de saúde, porque, óbvio, nesse momento, a gente está privado de fazer viagens internacionais, então, muitas pessoas, o seguro saúde, seguro viagem, é só para viagem internacional, mas, nesse momento, é muito importante, o seu plano de saúde, atende na cidade que você vai, se não, tenha um seguro, e é um papo chato, né, mas a gente precisa falar, infelizmente, por conta do momento que a gente está falando, entender se aquela cidade onde você vai, ela tem leito, como que está o hospital, se você precisar, é o que eu sempre falo, seguro viagem, é aquela despesa que a gente tem, é aquele dinheiro que a gente faz para rasgar, ninguém faz seguro viagem na expectativa de, ai, tomara que eu use, né, então, assim, é realmente aquele dinheiro para rasgar, coloque ele já no orçamento da sua viagem, e não economize, não faça o mais baratinho, porque se você precisar, o que a gente reza sempre para que não precise, mas se você precisar, porque, entenda, uma viagem é a vida acontecendo, né, a vida não a gente viaja, então, a gente tem dor de dente, a gente tem gripe forte, isso, tudo isso acontece, e a gente quebra a perna, enquanto está viajando, então, acho que nesse momento é cuidar, para que, é, usar todos esses critérios, de não aglomerar com outras pessoas, um turismo que seja muito mais voltado para a natureza, que não precise de outras pessoas, e se cuidar, eu sigo uma médica aqui no Instagram, que ela fala uma coisa que eu acho muito legal, assim, não importa, é, para onde você vai, mas importa como você vai, então, nesse momento, a gente precisa ter os nossos cuidados, né, obviamente, e seguir a nossa vida, torcendo para que isso acabe o mais rápido possível. É muito legal isso que você falou, Su, porque você dá uma, assim, um input, assim, a gente, a gente acha que agora, porque estamos nessa situação, a gente tem que ficar fechada, dentro de casa, não, tem possibilidade da gente viajar, da gente viver um pouco a nossa vida, né, só que com todas as, as, as precauções, né, do caso, porque, realmente, agora saíram novos seguros, saíram novas, assim, vamos dizer assim, tudo aquilo que está, o sistema que nos circunda, se está adaptando, né, então, está saindo um monte de coisa que nos tutela, que nos protege, e isso não quer dizer que a gente tem que ficar fechado dentro de casa, nós temos, sim, que respeitar todos aqueles protocolos, como você falou, vai para os lugares onde você está com a natureza, você não tem que ficar com as pessoas, outras pessoas, mas isso não quer dizer que você tem que ficar fechado dentro do seu apartamento, tem que ser uma, né, um passeio inteligente, né, e saudável. Não, acho, foi muito legal o teu input, tanto para a parte do, da vinícola, quanto do turista, né, que vai fazer enoturismo, que vai fazer outro tipo de turismo, porque eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa esparecer. Então, né, esparecer para não enlouquecer. Então, se conseguir, realmente, eu apreciei muito, eu me lembro, assim que terminou o outro lockdown, o primeiro lockdown, quando você, sai, é quando você pegou três dias no Rio de Janeiro, e foi para um hotel. Sim. Isso aí, eu achei assim, cara, eu achei o máximo. Eu falei assim, cara, ela mora no Rio, e foi três dias passando a Tereza. Eu, assim, eu achei isso muito legal, porque eu falei assim, tu imagina, ela foi, meses fechada dentro de casa, assim que foi disso aí, ela foi três dias para um hotel, porque ela precisava ser cocolata, que se diz, é mimada, sabe? Ela precisava ser tratada, aí você foi ali, fez todo aquele, né, para mostrar para as pessoas como é que os hotéis estavam se servindo. Você foi, entre aspas, para trabalho, mas também foi porque você precisava, uff, dizer, gente, eu estou viva, né? E eu, eu achei muito, pelo menos foi assim que eu vi, né, aquela tua, aquela tua fuga, né? Eu, que você fez a mala, e assim, onde é que eu estou indo? Falei assim, caramba, ela já está viajando, você saiu da barra para ir para a sua empresa. Eu achei isso muito legal, porque, né, eu achei assim, tá vendo? Às vezes a gente não precisa ir tão longe, para, né, a gente ir tão longe para sair de férias. Olha o conceito, né? O conceito eu achei, eu achei legal, foi um exemplo, né, de, de como, de como as férias não está onde a gente vai, às vezes, né? Mas como você faz as férias. Sim. Mas é isso, Su. Su, olha só, o Luiz Gustavo dá um sugerimento, né, que é para a gente levantar a taça. Você está pronto, Luiz Gustavo? Ele quer fazer um print, tá? Nosso aqui, peraí, vamos, eu quero sair bem, peraí, meu telefone está, estava acabando a bateria, então eu tive que mudar de posição aqui. Para essa, para essa live, que eu acho que foi muito legal, tá? Você foi um valor agregado no nosso, nas nossas terça-feiras, e que a gente, eu acho que está sempre cada vez melhor. E, para mim, foi emocionante te ver, né? Porque a menininha cresceu, não sou só eu que estou envelhecendo. Não, está muito, olha, pronto, está pronto. Aí, está pronto, vai lá, um brinde a gente. e aí, o Tiago, o Tiago é um dos nossos amigos, peraí, eu tenho que beber, não sei fazer brinde. E não beber. O Tiago é um dos nossos amigos do coração, sommelier, pai do ano, que nasceu agora a Valentina. E, um abração aí, Tiago, um beijo na família. E, e nada, amor, eu te agradeço. Bom, gente, se não tem perguntas para a Suellen, e se não tem, aceito, e se não tem, se não tem perguntas para a Suellen, se não tem dúvidas, se não querem entrar, saúde, se não, Sandra, um beijo, meu amor. Ah, minha mãe vai ficar feliz de ver essa live, vou mostrar para ela. Se não tem, oi? Eu espero muito que a gente possa se ver pessoalmente, em julho, todo mundo. Eu também espero, eu também espero, também espero. Sabe, no fundo, no fundo, que talvez não seja possível, mas a gente torce muito. bom, vamos torcer, né? Vamos torcer. Olha, Andréa também, um beijo, nossa sommelier, todo mundo aí. Bom, eu também espero de coração, não sei se vai dar, porque realmente a situação aqui está meio estranha. Aí, qual é o seu Instagram? Olha, o Instagram da Suelen é Experiências da Sué, não é isso? Mas, de qualquer maneira, gente, está escrito em cima da foto que eu publiquei para hoje, tá? Se vocês forem lá no feed. E embaixo da live, que vai ficar gravada, eu vou colocar de novo, tá? O Instagram da Sué. Vocês começam a segui-la, porque tem altas dicas. E, além disso, a Sué, lembrando que quando a gente abrir as portas para a Itália, os pacotes de inoturismo aqui para a Itália, é ela que segue, tá? Então, quando vocês vierem aqui para as vinícolas, nos verem, nos encontrarem, é tudo organizado por ela. Então, e vamos organizar outras lives, naturalmente. Bom, a gente vai repetindo aí, tá ok? Só quero desejar mais sucesso. Pera aí, eu quero ler tudo. Desejar mais sucesso para vocês. Eu sou em... Ah, Sué é maravilhosa. Eu sei, gente. Eu sigo ela, olha, desde que ela era pequenininha assim, tá? Quando você se formou, né? Oi. Quando você se formou. Pois é, menina, por tanto tempo. Qual o seu Instagram? Tô lendo tudo. Pera aí, a Bia. Aqui a Bia. A Bia quer trabalhar com turismo. Eu quero trabalhar com você, com a Suelen. Tá vendo? A Bia, vai sentar mais tarde, você ainda vai parar com a gente. Não tem jeito. Foi ela que, agora eu te falei, que lançou um projeto novo nos vinhos. Su, começa a seguir ela também. Depois eu te passo o contato dela. Bia.cao. É, que a Bia tá com um projeto também novo de vinhos. Parabéns pra vocês. Obrigada, gente. Irei à Itália sem dúvidas. Ótimo. Todo mundo aqui, gente. Espero vocês. Boa noite, tá, pessoal? Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Abraço no seu maridão, tá bom? E um super beijo aí, gente. Obrigada. Bom lockdown pra todos nós, né? Muito paz e logo. Muita saúde pra todos nós, que eu acho que isso é a coisa mais importante. E tudo de bom, né? Muito vinho, né? O que é isso aqui? Muito vinho pra todos nós. E muita saúde. Um beijo pra Sandrinha e Mãezona também, que é a melhor amiga da minha mãe. Aí, ó, boa noite pra vocês. Vou falar pra minha mãe, que eu estive com a Sandra do outro lado da tela, que ela não vai nem acreditar. Minha mãe vai ter um troço, tá? Eu vou ligar pra ela agora. Gente, meia noite. Boa noite da minha mãe. Obrigada, tá? Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Suê. Tchau, gente. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau.